Qual o tamanho da população de cada um dos 5.570 municípios brasileiros? Esta é a principal pergunta que os gestores municipais fazem neste momento e não conseguem responder, porque eles têm uma população estimada de 10 anos atrás, data do último censo, que deveria ter sido feito no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mas não houve recursos, foi transferido para este ano, o Ministério da Economia também não passou recursos e agora ficou para o ano que vem, que vai ter que acontecer. Esse cálculo populacional, esse levantamento da população é fundamental para que os gestores consigam tocar políticas de saúde, educação, assistência social, saneamento básico e é também a principal ferramenta para o cálculo do fundo de participação dos municípios. O FPM é a principal renda da maioria dos municípios brasileiros, particularmente dos 102 de Alagoas. Só para a gente ter uma ideia, o município de Maragogi, que é o segundo mais importante em turismo no estado de Alagoas, tem uma população de 33 mil habitantes, segundo o censo, de 10 anos atrás. Com isso, o FPM é calculado com esse índice e o município recebe algo em torno de R$ 1,5 milhão mensalmente do fundo de participação dos municípios. O prefeito Fernando Sérgio Lira, do PP, estima que está perdendo R$ 200 mil mensalmente. Interessalmente, todo esse montante é investido em obras de infraestrutura. Sem o censo real, os prefeitos ficam reféns dos fins de mandatos, no caso aqui, do fim do mandato do governador Renan Filho, que está cheio de obras de fim de governo. Essas obras são consideradas fundamentais para movimentar a economia, gerar emprego e renda. Vamos torcer para que no próximo ano se tenha o censo e os prefeitos finalmente livres da politicagem.